Olá a todos, mais uma vez aqui diretamente do tempo dos maiores milagres, vamos dar continuidade a nossa quarentena de sinais infalíveis que todos podemos dar ao Espírito Santo para atraí-lo e aqueles que já são batizados com o Espírito Santo para que sejamos ainda mais usados por ele e o vigésimo primeiro sinal desta quarentena é que você e eu sejamos proativos a palavra mais comum é diligentes, sejamos diligentes, você vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de provérbios e você vê que a diligência, a atitude do ser humano ser diligente agrada a Deus, chama a atenção de Deus O vigésimo primeiro sinal é ser diligente, é uma escolha, quando você escolhe ser diligente e não moroso, sabe, acomodado, preguiçoso, indolente, acomodado que é o contrário, diligente, diligente, ele supera tudo isso que eu acabei de falar, seja amoroso, seja tímido, acomodado, preguiçoso, negligente, indolente seja diligente, diligente primeiro para com Deus, quando Deus nos fala, a gente vê por exemplo de Gênesis Apocalipse Deus falando com a mesma palavra e a mesma oportunidade que ele deu a um, ele deu a outro, só que cada pessoa reagiu de uma forma uns reagiram, está lá escrito, imediatamente, quer dizer, foram diligentes, obedeceram, não ficaram se perguntando por quê, quando, não sinto vontade, está difícil, ninguém me ajuda como vai ser, como vai ser, esses se entregaram, se inclinaram para os sentimentos, as inclinações da carne já outros, agiram imediatamente, agiram confiando, agiram obedecendo, agiram dependendo de Deus e voltaram com a resposta voltaram com o louvor a Deus, nos seus lábios, nos seus olhos, na sua face, de surpreendidos, realizados é isso que Deus quer, olhe para mim por favor, seja diligente, quando Deus falar com você, seja através da meditação da sua palavra, seja através de uma reunião, né, com o bispo Macedo, ou com outro bispo, pastor da Igreja Universal seja uma reunião do grupo, seja um programa de televisão, de rádio, na meditação, né, que as esposas têm todas as segundas-feiras e as sextas-feiras, haja sobre aquilo que Deus falou com você na reunião dos homens como também na reunião do autoajuda, são reuniões, são mensagens, seja no grupo, seja na igreja seja na sua meditação diária, em que Deus fale com você, como disse o salmista, Deus falou uma vez, eu ouvi duas Deus falou uma só vez, ele ouviu duas, outras falaram, teve eco, a voz de Deus no seu ser ele escolheu obedecer, ele escolheu confiar com que base, bispo, o senhor diz que devemos ser diligentes está aqui, olha, provérbios 22, 29 diz assim vê a um homem perito na sua obra perito quer dizer dedicado, esmerado que se renova, que aprimora os seus conhecimentos que é diligente naquilo que faz, na obra, no trabalho em outras palavras, você vê um empregado bem aplicado no seu trabalho, sim é a resposta diz aqui, perante reis será posto não entre a plebe não entre os comuns o homem dirigente, a mulher dirigente ela será colocada, ele será elevado aos reis, às autoridades que exigem muito mais é óbvio isso no curso natural da vida na sociedade quanto mais diligente aqui está falando mais esta pessoa nas suas obras sendo diligente aplicada mais esta pessoa será honrada será levada à presença de reis vai desenvolver vão lhe confiar outras atribuições outras responsabilidades maiores e melhores por quê? porque ele foi diligente no pouco Jesus falou inclusive sobre isso quando disse sejam fiel no pouco olha seja diligente ser fiel é seja diligente seja aplicado seja grato seja honesto valorize o pouco e você vai ser colocado sobre o mundo disse Jesus mas também ele falou o contrário seja infiel no pouco reclame do pouco ache que o pouco não seja suficiente culpe aos outros que lhe confiar um pouco e até o pouco que você tem ele vai ser arrancado ou tirado é assim que Deus trabalha Deus é o criador nós somos a criatura somos nós que dependemos dele e não ele de nós sejamos dirigentes o contrário desta palavra aqui olha vês um homem moroso na sua obra preguiçoso negligente perante os desprezáveis ou os incompetentes ou os corruptos será posto dizer aqui não entre os honrados ou os famosos entre aspas né quando ele fala reis aqui está falando das pessoas que tem mais autoridade e mais responsabilidade Deus quer que você seja levado à presença de reis que Deus confie a você responsabilidade que venha beneficiar muito mais que você mas toda a igreja toda a cidade toda o o o estado o país em que você vive é isso que Deus está falando e sabe traduzir levando para o nosso lado ministerial quando fala aqui olha vês um auxiliar um obreiro um bispo um pastor vês aí um cristão perito na sua obra perante reis Deus pai Deus filho Deus espírito santo perante reis será posto não entre a plebe não entre os desconhecidos ele será contado com mais mais responsabilidade mais autoridade não para se servir mas para servir ao rei ao nosso rei inclusive ele é rei dos reis bem aceite essa palavra eu sei que a nossa natureza humana não é diligente mas é uma escolha ser negligente ou diligente eu escolho ser diligente e você nos veremos na iurte ou nas nuvens até lá para dar do não é um O que é o que é o que é?